Além das altas temperaturas dos últimos dias, os moradores de Sapucaia do Sul e Esteio estão enfrentando um outro problema, que afeta em cheio a qualidade de vida. É que a água, apesar de ser tratada, está com sabor e odor diferentes, deixando a população dos municípios com receio do consumo. Um cheiro e um gosto. Uma água horrível, não dá pra tomar, não dá nem pra usar na máquina de lavar. Só fervendo a água, né, que eu perdi um pouco do gosto, ou comprando água mineral. O problema teria começado há cerca de um mês, e de lá pra cá, a rotina desta enfermeira de Esteio virou um estresse. Pra usar pra alimentação, pior ainda. Se for usar essa aqui, tem que ferver pra depois usar. Ou comprar, só que nem todos podem comprar a água. Nós já pagamos uma taxa alta e desse jeito, ó. Já esta dona de casa reclama também da hora do banho. Assusta muito porque temos criança, né, que precisa tomar banho, às vezes tá bebendo a água ali do banho, que eu boto ele sempre pra brincar com esse tempo quente, boto ele pra brincar com a água, e ele tá sempre tomando, e não é bom, né, prejudica a saúde da criança. Mas a origem do que está alterando a qualidade da água vai muito além da torneira e do chuveiro. É aqui no Rio dos Sinos que começa o problema. Em função da falta de chuvas e do excesso de calor, o nível das águas diminui, o que provoca o acúmulo de resíduos, como o lodo e o lixo. E é justamente isso que vai alterar a qualidade da água. O gosto e o cheiro da água poderiam estar ainda piores, não fosse este composto à base de carvão vegetal utilizado pela estação de tratamento da Corsan de Esteio. Em contato com a água, a substância elimina as partículas indesejadas. O carvão ativado, ele age sobre essas partículas, certo? Elas acabam se grudando nesse carvão ativado, e ele acaba levando elas pro fundo do decantador aqui, e daí com isso elas passam e o sistema continua sem essas partículas indesejadas. Dessa maneira, ela acaba ficando dentro do sistema e não indo pra casa das pessoas. O composto não altera a química da água nem faz mal à saúde, e vai continuar a ser utilizado até que o nível do rio volte ao normal.